Eu brinco muito, eu falo muito com a galera que, de quanto eu tô vivo, eu vi algumas revoluções de estudos, né? De pesquisa de estudo. Antigamente, quando eu era criança, eu tinha que ir numa biblioteca nacional lá no centro, ficar lá pesquisando livro, caralho, livro velho, tal, tal, tal. Tinha que tirar cópia, pagava pra cópia, tal, tal, tal. Eu tinha a Barça quando eu era criança, rapaz. Porra, era foda. Não tinha o Google, não. Tinha o Google, meu tio tinha uma graninha maneira, ele pagava o Globo, aí vinha uns livros lá de Globo, lá pra você estudar, de ciência, de não sei o que lá. Era essa a nossa busca de estudo, né? E aí, depois, começou a entrar a informática, foi um momento que eu peguei, assim, bem legal de a gente procurar, mas procurava na internet, botava no Google, procurava fontes legais. Hoje em dia, a galera, é a terceira revolução na minha visão, né, desse tempo que eu vivi, que hoje em dia a galera não quer nem mais pesquisar, ela já quer a resposta pronta. Pra você ter noção, eu tenho o meu curso. É foda. E tem um grupo, os alunos. O cara vai lá no grupo dos alunos e pergunta uma coisa que tem no curso, tá ligado? Tem aula. Pedro, como é que eu faço a apuração do Simples? Eu falo, ah, você acabou de comprar o curso, né? Acabei, então, tem lá no curso. Olha lá, por favor. Assiste, pô. Testa. Aí tu não pode ser muito bravo com alunos, senão tu perde aluno. Aí tu fala, não, por favor, dá uma conferidinha lá. Se você continuar com a dúvida, aí sim eu vou tirar a sua dúvida. Agora eu não posso te dar uma aula escrita ou falando aqui se tem o curso. O curso é justamente pra eu não te ensinar, assim, pra eu não ficar falando, né? Então, a galera vai lá e estuda e tal, aí beleza. Tudo que você vai falar pra ele já tá lá. Já tá no curso, a mesma coisa que eu vou falar. Entendeu? Agora, se for algo extra que não tá lá realmente, pô, Pedro, eu vi lá que tem que ser mais, pô, meu cliente, aconteceu isso aqui. Será que, pô, é assim? Aí, show. Uma parada extra aquilo lá, né? E aí eu acabei fazendo essa parada aí e falo com os alunos, né? E a galera quer coisa pronta, por exemplo, às vezes, a galera, Pedro, como é que eu dou entrada numa empresa na junta lá pra fazer? Só que assim, a galera, alguns, né? Eu fico até puto, eu até paro de fazer isso, porque tu vai dar um norte. Na teoria, pra dar um norte, só que a galera manda a foto. Aqui apareceu essa tela, qual botão eu clico? Aí tu, porra. Tá de sacanagem com a minha cara. Aí tu, porra, não, deve ser só isso mesmo que tá com dúvida, vai. Ah, agora apareceu outra aqui, tem essas cinco perguntas que eu coloco. Próxima tela, né? Falei, pô, tenta falar, pô, cara, aqui, ó, vê esse vídeo, sei lá, procura estudar. Estuda legalização, por favor, tá? E se você tiver alguma dúvida, a gente vai tirar. Mas, pô, não tem como, senão eu te cobro, me dá, me dá, quer me dar. Eu cobro a metade dos honorários e a gente faz, entendeu? A galera não quer mais uma ajuda, um norte, ela quer o braço, perna, tudo. Entendeu? Então, por exemplo, eu tinha um grupo do MEI lá, do grupo do Simples. O curso do MEI o TICT era muito baixo, né, 97 reais. Aí eu criei o grupo mais pra troca de ideia do que outra coisa, né? O do Simples como o TICT mais alto, eu dei até aquela consultoriazinha. Só que a galera tava embolando, tava confundindo, né? Ela não tava, a galera não tava com dúvida do curso, tava com dúvida do dia a dia. São coisas diferentes. Totalmente. Entendeu? Pedro, eu dei entrada na empresa do MEI e não consegui fazer qualquer coisa aqui na prefeitura. O que eu faço? Aí eu falei, pô, infelizmente isso não é assunto do curso, né? Eu até ajudava um em outro. Só que, dessa ajuda, a galera começou a confundir, começou a me mandar mensagem no particular. Ah, tu não responde. Ah, tu não sei o que lá. Ah, tu não sei o que lá. Falei, sabe de uma coisa? Galera, cancelei o curso aqui. O grupo, não vou dar mais consultoria. O grupo tá ativo aí se vocês quiserem trocar informação, show. Não vou dar mais consultoria e suporte aqui. Se quiser dúvida, manda na plataforma. Porque na plataforma, o cara vai tirar dúvida realmente da aula. Não vai tirar dúvidas extras. É, não consegue, não consegue. E eu falei, pô, criei uma parada pra ajudar, mas muita gente confunde. Por causa de 10, vão prejudicar todo mundo? Infelizmente, sim. Não é que eu não posso selecionar quem são os 10, quem não é, que o cara é aluno. Se eu disponibilizo uma parada, tem que ser pra todo mundo. Não posso excluir. Ferrou, ferrou. Então, acabei, entendeu? Então, infelizmente, cara. É foda mesmo, né, cara? Porque tu falou tudo. Hoje, eu fui visitar um colega contador, ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, como as pessoas estão com preguiça de ler algo que é só você dar um Google e tá ali. Entendeu? Não precisa vir te perguntar ou perguntar em um grupo, achando que aquele grupo, o teu grupo ainda é o grupo do curso. E os grupos de contadores que a gente faz parte, a galera acha que é coad. Não é. Acha que é lobby. Eu faço parte de sete grupos. Ah, mas ninguém me responde aqui. Não, ninguém te responde porque, primeiro, ninguém quer ou ninguém tem tempo ou ninguém sabe. E ninguém é obrigado. Você tá pagando consultoria? Vai ler, lê, pô. Dá um Google e lê. Ah, ó, galera, eu li aqui, li três vezes, não entendi. Será que alguém pode me ajudar? Eu entendi isso, estou certo. É totalmente diferente de jogar a pergunta lá e falar, ó, me explica. É, mas isso depois de procurar e procurar. Claro, pô. Porque tem gente que não procura. Não, não procura. Não, não procura. A maioria não procura. Pô, sujou essa dúvida aqui. Pô, vou perguntar lá no grupo, né, que é mais fácil. Que se foda. É que tu falou, ninguém quer ler mais. Cara, olha só, uma parada que eu falo pra todo mundo. Porra, ajudo pra caramba. Porra, dou aula de graça. Tem canal no YouTube de graça. Conteúdo top mesmo, né? Raso não. É aula... Conteúdo é ótimo. Aulas que tem no meu curso, tem lá no canal e tudo mais. Porra, faço live e tudo mais aí e tal. Só que assim, eu percebi uma coisa, né? A gente tem que monetizar aquilo que a gente pode monetizar. Urubu, se nego... Ah, tem que ajudar. Beleza, ajuda da forma que tem que ajudar, mas o que a gente pode ganhar dinheiro a gente cria. E essa parada de ajudar as pessoas no Instagram, de vez em quando eu tiro dúvidas. Só que eu vejo que algumas dúvidas, o cara quer o braço, a perna, a cabeça, quer o corpo, o seu corpo. Quer uma mentoria. Dúvidas que você vai ter que estudar pra responder. Dá vontade de falar, eu também vou ter que estudar igual você. Quando é uma coisa que é na ponta da língua, pô, fala. Falei, cara, eu vou ter que dar uma estudada. Mas se você quiser uma consultoria, o que eu fiz agora? Criei, né? Tem lá no YouTube, é permitido você criar membros, né? Aí tinha um membro lá que pagava R$7,00 e pouco, tinha acesso a uns bônus que eu dava lá. Criei agora um membro lá que é R$40,00. E o cara tem acesso a uma consultoria no grupo VIP. Show de bola. O cara tá pagando mensal, quer dar uma consultoria um mês. Vamos lá, só pro WhatsApp. Não vai ter áudio nem nada, só WhatsApp. Show de bola, vai ter. Por quê? Porque às vezes tu responde a pessoa no Instagram, qualquer coisa. E depois tu não responde, a pessoa fica puta contigo. E aí começa a falar mal e tal, tal, tal. Falar mal pro outro. É, tu falou, confunde as coisas. Confunde as paradas, entendeu? Uma coisa é você disponibilizar seu tempo ali. Porra, tem o Instagram. Como eu coloco conteúdo, a galera vai perguntar. Como no YouTube. Porra, até hoje eu não consigo responder todas as mensagens que tem. Mas de vez em quando eu paro, respondo 10. Dou uma ajuda. Mas uma parada que eu tenho que parar pra analisar a situação. Porra, o tempo que eu vou gastar ali, eu vou estar perdendo dinheiro. Então não vale a pena. Falei, cara, infelizmente isso aqui é uma consultoria. Quer consultoria? Eu nem peço pra entrar em contato com uma empresa que é um valor que pra mim não vale a pena. Tipo, porra, muita gente me pede mentoria, o que eu tava te contando, né? Porra, me ajuda, tal, tal, tal. Me dá a mentoria ou consultoria individual. Porra, não dou. Não dou. Porque o que eu vou te cobrar? O que eu vou te cobrar pra dar essa mentoria, você não vai me pagar, entendeu? Então não vale a pena pra mim. Porque, por exemplo, meu curso do Simples é 497 reais. Se eu vendo um curso por mês, tá bom pra caralho, 497. E aí eu vou cobrar de um cara numa mentoria pra perder meu tempo, pra cobrar menos que isso. E porra, gastar um tempão. E quando eu vendo um curso, eu não tô fazendo trabalho nenhum. Tô aqui sentado. Já teve o trabalho, né? Daqui a pouco pinta aqui, 97 reais, 400 e poucos reais. Eu tô aqui, ó, conversando com vocês. E aí eu vou cobrar do cara 300 contos, eu vou ter que passar 3 horas com ele. Eu poderia estar investindo em outra parada. Porra, não vale a pena. Então por isso que eu tô criando também, assim, uma mentoria agora também em grupo. São 30 alunos e tal. Pra ajudar a galera aí, sim. Consigo cobrar um honorário menor. Porque como são mais gente, né? E todo mundo tendo o mesmo tempo. Vai ser o mesmo tempo pra todo mundo. E aí eu consigo atingir mais gente cobrando um valor menor. É muito mais justo. Eu tava até com uma professora. Que ela vai estar comigo nisso. Ela cobrou uma mentoria individual pra uma aluna. Foi 8 mil reais. E não valeu a pena nem pra um... Assim, pra menina que teve a mentoria. Foi caro, mas valeu a pena. Porque a garota já tava com 3 empresas e precisava começar. Ou seja, a própria empresa que tava entrando já pagava. Em 2, 3 meses, sei lá. 4 meses, pagava isso daí. Show. Mas quem não tem empresa ainda? É um valor, porra, salgado. Viu alto, alto. 8 conto. E pra professora, ela tava me contando. Como ela dividiu pra 3, que sozinha também você não consegue, né? Ela dividiu entre o marido dela que era advogado e o sócio que era administrador. Que, porra, pra ter a mentoria top, né? Pega a parte administrativa e tudo mais. Jurídico, né? Porra, foda. Jurídico, monta a empresa foda. Mas você pega aí, foram 3 meses e dividido pra 3. Você pega 8 mil, divide pra 3 e divide pra 3. É. E o tempo que a pessoa disponibilizou pra estar lá. Mas divide 8 mil por 9, não dá nem mil. Entendeu? Vale a pena. Eu, porra, vendo 2 cursos, 3 cursos aqui de bobeira no mês e, porra, já fatura isso. Então, assim, as pessoas têm que entender isso também.